A equipe da Associação Triatletas Amadores de Pato Branco conquistou medalhas e troféus devido ao esforço dedicado durante uma competição de triatlon realizada na capital de Santa Catarina. O evento contou com a participação de mais de 1.300 atletas. E ela aconteceu em Florianópolis no domingo em duas categorias, duas distâncias, digamos assim. O sprint e o half triatlon, que é a média distância. O sprint são 750, 30 quilômetros de ciclismo e 7,5 de corrida. E o half são 1.900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. A gente esteve lá com 16 atletas, divididos nessas duas modalidades. E na modalidade do half, que era uma competição que promovia vagas para o Mundial do Challenge, que é uma bandeira que promove triatlon no mundo inteiro. E quatro dos nossos atletas que foram para o pódio conseguiram vaga para o Mundial, que vai ser lá na Eslováquia, em Samorim, em maio. Então, para nós aqui, do Largo para Pato Branco, esse projeto que está há pouco tempo aqui, dois anos basicamente, para nós é uma conquista muito grande, uma alegria, uma felicidade estar entre os melhores do país, representando Pato Branco, Paraná, enfim, numa competição mundial de triatlon. Liana Michelon, atleta da associação, competiu na categoria Ralph. Ela alcançou a quinta posição na classificação geral e foi a primeira colocada em sua faixa etária. Liana compartilha como foi a experiência na competição. Como são muitos atletas, a gente não sabe qual é o resultado final. E no ciclismo ainda eu tive um contratempo lá, de uma penalização. E então eu fiquei na expectativa mesmo desse resultado, não tinha certeza de qual seria, né? Que eu tive que ficar mais de cinco minutos e eu fiquei parada. Então eu perdi um certo tempo ali, mas mesmo assim consegui uma boa classificação, ficando em quinto lugar geral na prova, né? Nos amadores. Então foi bem importante e bem significativo mesmo. Eu mesma não esperava ter conseguido um resultado tão grandioso como esse. Rodolfo Beley também competiu na categoria Ralph, porém não foi selecionado. Ele conta como foi fazer parte do momento esportivo. Foi muito legal, né? Era uma competição que eu já tinha em mente fazer outras vezes, né? Infelizmente foi postergando, né? Então dessa vez consegui completar e com a galera junto, né? Foi muito mais emocionante. O presidente da associação informou que o Mundial na Eslováquia será realizado em maio de 2024. A possibilidade dos atletas participarem da competição ainda está sendo avaliada. E a gente vai correr atrás aí de patrocínios, né? Os atletas eles continuam dentro do seu treinamento, todo o ciclo de organização de treinos para que isso aconteça. Mas aí agora uma busca de recursos, uma captação de verbas para poder mandar esse pessoal para lá e que eles possam, de alguma forma, também trazer bons resultados desse Mundial.